Vendo aqui agora o Fausto Neto, o pai não chega, e aí neném, e aí faz assim ó, é, vamos agora para os saltos ornamentais Quem é o primeiro? Pode, qual é o nome do seu salto? Eita, Júlia Não é para segurar não Ei Júlia, não segure, vai ali para a lateral, porque aqui tem muita gente, vai Bola para a lateral ali ó Afasta, tem que dar distância uma da outra, dá distância uma da outra Não, só pulo Distância, dá distância Quem vai primeiro hein? Vai Lulu Quem vai primeiro então? Ai, vai Eita, foi um salto natural, agora Vai Ei, foi um salto triplex Agora a Julinha Um salto pirueta Quem é agora? Eu, eu Eita, Juninho salto mortal Quem é agora? Samuel Samuel Qual foi o meu salto? Do Samuel salto pirueta Quem é agora? É, pirueta Vai Gabel E agora? Eita Porque todo mundo esperava Vai Um salto que sente que vai dar a morte para o filho e vai dar a morte para trás Fala meu Deus do céu Vai Julinha Quem é agora? Sou eu, sou eu Ei, sou eu Tem que, não pode correr não, tem que ser dali Porque senão vocês vão bater lá do outro lado ali ó Não, não bate não Tem que saltar daí ó Vai Vai Posso ir? Eita, vocês perderam as forças Quem é que vai? Eita, vai Não é para correr, não é para correr É daí da ponta ó Quem é agora Tatiely? Vai Dá espaço, dá espaço, dá espaço Vai Lulu É a Tati Eita Cuidado para tu não pular em cima dela Eita o Juninho é Esse é o meu Quando vocês for pular tem que olhar quem está aí atrás Mano Quem chegou primeiro Agora a corrida até ali ó Ó Vocês três vai pular é para chegar até o outro lado Vocês afastem para não ficar em cima das meninas Mano Vocês vão barroar com elas Uma já foi Cadê? É daí pra cá É daí pra cá Vai Eita, tacou os peitos Vai de novo Estão nadando igual uns peixes Estão nadando igual uns peixes Ei vocês quatro Dali Quem chega lá do outro lado Vai Quero ver quem chega Vai Vai Quero ver quem chega Uma, duas, meio já Já parou Ele está nadando é para o outro lado Quero ver quem chega Vai Vai Gabriel Está nadando errado Desistiu Gabriel Vai Valeu Juninho Se garantiu Cadê a Juninho? Finalizou o salto Vai comer agora? Tem que comer Não pode comer na piscina não Viu? Vou finalizar Depois nós gravamos mais Tchau Tchau